Eu quero parabenizar aos corajosos que enfrentaram o frio, essa noite vai descer de novo para os single digits. Irmãos, eu devo ter algum problema, mas eu quero confessar que eu gosto de frio, eu gosto de chuva, eu gosto de neve, eu gosto de tudo que o povo não gosta. Eu vejo tudo como bênção de Deus, sabe? Eu acho assim, tudo na hora certa, ele mandou, eu estou recebendo. Apesar de que alguns podem discordar, mas a gente continua amigo do mesmo jeito. Vamos abrir a Bíblia? São Mateus capítulo 7. Vamos ler os versículos 24 até o versículo 27. Texto conhecido de todos nós, familiar a todos nós. Estou seguro que muitos dos senhores irão quase que dizer essas palavras já de memória. Mas aqui Jesus nos conta uma parábola, ou ele ilustra, perdão, o ensinamento de uma maneira semelhante a uma parábola, dizendo, todos acharam Mateus 7, verso 24 até o versículo 27. Então ele diz aí que todo aquele que escuta estas minhas palavras, ele diz, e as pratica, então ele diz, eu assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E diz que desceu a chuva e correram os rios e assopraram os ventos e combateram aquela casa, mas ela não caiu. Por quê? Porque estava edificada sobre a rocha. Mas por outro lado, diz Jesus, aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpri, eu irei compará-lo ao homem como? Insensato. Este, por sua vez, edificou a casa sobre o quê? Sobre areia. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa, mas o que aconteceu com ela? Desabou, caiu e foi grande a sua queda. Queridos, essas palavras de Jesus são de importância sine qua non, de importância única. Jesus aqui divide os membros da sua igreja em dois grupos. Eu acho interessante que muitas vezes na Bíblia a gente vê esse pensamento ou esse princípio repetido, né? Jesus fala de joio e de trigo. A Bíblia fala de virgens e prudentes, né? Virgens prudentes e virgens insensatas. A Bíblia fala de direita e esquerda. A Bíblia fala de quente ou frio. A Bíblia fala de luz ou trevas. A Bíblia não deixa margem para outra opção. Ou é um lado ou é outro. E aqui agora Jesus fala de um homem prudente e de um homem insensato. Ambos reunidos na mesma igreja. O homem prudente edifica a sua casa sobre a rocha e quando vem a tempestade, quando vem as turbulências, quando vem as enchentes, essa casa permanece firme. Ao passo que o homem insensato edifica a sua casa sobre a areia. Deixa eu fazer uma pergunta. É mais fácil construir sobre a rocha ou sobre a areia? O que você acha? É mais fácil cavar um buraco na rocha ou na areia? Na areia e toda a casa para ser construída, você tem que cavar um buraco, você tem que fazer o alicerce. Se botar só por cima da rocha, ela cai fácil. Entende? Então, às vezes, na hora de construir, parece que o processo é muito mais rápido, parece não, o processo é muito mais rápido quando eu construo sobre areia. Parece insensatez ficar martelando na rocha, no sol, horas a fio para abrir alguns centímetros de buraco. Mas o resultado final mostra o que é sensatez e o que é insensatez. Agora, é interessante que a Bíblia diz que o vendaval, o temporal, veio tanto sobre uma construção quanto sobre a outra. Notem, amados, que todos nós somos igualmente provados. Deus não tem nenhuma, não oferece nenhuma proteção especial para um grupo, ao passo que deixa o outro à mercê. Não. Às vezes, sabe, a gente pensa que ser filho de Deus é não ser provado. Às vezes, a gente se pergunta, mas senhor, por que comigo? A minha ficha aí, eu estou em dias, né? Por que o meu chefe só pega no meu pé? Eu que sou teu servo, senhor. Come on. Meu querido, você está falando aí que o temporal vem sobre quem construiu sobre a rocha, assim como sobre o outro que construiu sobre a areia. A diferença se faz, é qual é a resposta de cada um diante da situação. Para entender isso, queridos, a gente precisa ler o verso 24, porque Jesus disse que aquele que ouve as suas palavras, no verso 24 ele diz, não é isso? Todo aquele que ouve estas minhas palavras, a que palavras Jesus está se referindo aqui? Permitam-me ler dos versos 21 até o 23. Olha o que ele diz aqui. Versos 21 até 23, porque ele vem falando isso aqui, depois ele diz, aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica. Então, que palavras são essas? Essas que ele tinha dito antes. E quais são? Ele diz, nem todo o que me diz, senhor, senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu pai que está nos céus. Eu penso que tem uma linguagem semelhante, queridos, eu acho que é Tiago 1, 22, é isso mesmo. Tiago 1, 22 fala assim, e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Uau! É interessante essas palavras aqui. Se você ler lá em Apocalipse também, você encontra, né? Bem-aventurado aquele que ouve, aquele que lê e aquele que pratica. Então, amado Jesus diz, nem todo o que me diz, senhor, senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu pai que está nos céus. E ele diz, então, muitos me dirão naquele dia, senhor, senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E qual será a resposta dele para esses no verso 23? Ah, ele dirá abertamente, eu nunca vos conheci. Então, irmãos, o que é que diz o verso seguinte, que é o 24? Todo aquele que escuta essas minhas palavras e não as pratica, aí ele diz que vai assemelhá-lo a esse que construiu a casa sobre a rocha. Irmãos, há um grupo de pessoas que está se perdendo dentro da igreja. Há um grupo de pessoas que não vai desfrutar esse mundão aí e nem vai desfrutar o céu. Eu já tenho falado aqui, para mim, a pessoa mais infeliz que existe é um cristão que não se comprometeu 100% com Cristo. Porque quando você se compromete 100% com Cristo, você se desliga do mundo e aí você é feliz com Cristo. Eu fico imaginando o indivíduo que está casado e vive pensando na ex-namorada. Eu vi um desses lá em Dallas. O indivíduo vivia sonhando com a ex, pensando na ex e acredito, chegou ao ponto de deixar a esposa e voltar lá no Brasil à procura da ex. Para chegar lá e descobrir que fez a maior besteira da sua vida. E depois voltou e confessou que fez a maior tonteira da vida. Mas tem umas coisas mais loucas, não é? Precisaria experimentar para saber que ia dar no que deu. Então, eu fico imaginando o indivíduo que está na religião, está com Cristo, mas está com a cabeça lá no mundo. É infeliz. Porque ele não consegue sentir prazer aqui dentro. E se ele voltar lá para o mundão, ele não vai ter prazer lá também, porque agora ele já tem a semente da verdade. Aí ele vai estar no mundão e vai estar dizendo, não, isso aqui não está certo. Isso aqui, eu vou me perder aqui. Ele não vai ser feliz lá. Então, a gente tem que se definir. Por isso que Jesus nos manda lá em Apocalipse, né? Oxalá, foras, frio ou quente. A coisa mais bela que tem é você se definir. E aqui tem esse grupo que não se define, queridos. Apenas tem uma religião de lábios, uma religião de boca. Canta, fala, mas não vive. E Jesus diz, olha, esse que apenas fala não vai entrar no reino dos céus, não. Entende? Evidentemente, a religião desse grupo não passa de teoria. E eu imagino eles reclamando do veredito divino, dizendo, peraí, senhor, um momento, um momento. Vamos com calma. Como é que nós não fizemos a vontade do pai se nós chegamos a expulsar demônios? Como é que nós não fizemos a vontade do pai se nós fizemos milagres? Se nós até profetizamos? Irmãos, hoje, no meio pentecostal, há muito engano. O diabo tem usado essas artimanhas. Há profecias hoje nessas igrejas por aí? Tem gente profetizando? Tem gente curando nessas igrejas por aí? Tem gente expulsando demônios? Sim ou não? Tem. E quanta gente olha e diz, uau, eu acho que aí é que está a verdade. Olha lá, na minha igreja não acontece aquilo. Bom, eu quero te lembrar uma coisa. Para o diabo sair de uma pessoa, primeiro ele tem que ter entrado. E uma coisa que me chama atenção nessas igrejas é que praticamente todo mundo lá dentro está endemoniado. Entende? O diabo é terrível, queridos, ele engana com muita facilidade. E eu faço uma pergunta, expulsar demônios não é fazer a vontade do pai? Jesus não disse que os seus também expulsariam demônios? Entendem? Fazer milagres e profetizar não é vontade do pai que nós façamos? É. Guardar os mandamentos de Deus é vontade do pai ou não é? É. Mas você sabia que alguém pode se perder guardando todos os dez mandamentos? O jovem rico guardava os mandamentos ou não guardava? Guardava. Queridos, a religião dos dias de Jesus, a religião judaica, se especializou tanto nesse negócio de lei, que só sobre o sábado eles conseguiram acrescentar uma tonelada de detalhes, que eles talvez pensaram, Deus deve ter se esquecido, vamos ajudar aqui, vamos dar uma mãozinha. E saíram, criaram o caminho de um sábado. 1.080 metros. Imagina, você só, você tinha que andar contando os passos. Um passo geralmente é um metro, um pouquinho menos talvez, mas você tinha que estar contando. Deu 1.080 metros, você tinha que parar e ficar parado onde você estiver. No meio da rua, onde lá no meio do campo e a chuva vem, a neve vem, você tem que ficar ali, até dar o pôr do sol. Você queimou sua milhagem do sábado. Era assim que eles viviam a religião deles. Eles não comiam o ovo que a galinha botava no sábado, porque disseram que a galinha trabalhou para botar aquele ovo. Eles não carregavam, não usavam um lenço, sabe? Não carregavam um lenço no bolso, porque isso era pecado, estavam carregando um peso. Aí sabe o que eles faziam para dar um drible em Deus? Costuravam a pontinha do lenço no paletó, porque daí ele já não estava sendo carregado. Ele era parte da vestimenta. Aí só puxava assim, limparam e botava. E está costurado aqui, eu não estou carregando. Engraçado, né? Deviam ser brasileiros. Querendo dar um jeitinho, dar um drible em Deus. E então eles começaram a inventar maneiras de tornar o sábado ainda mais difícil de ser guardado. Por isso que quando Jesus chegou, eles culparam a Jesus de ser transgressor do sábado. Jesus curou um homem no sábado e disseram, ah, ele está transgredindo o sábado. E Jesus disse, olha, é lícito fazer o bem no sábado. Os discípulos tiveram fome enquanto eles caminhavam pela estrada e naqueles tempos era requerido por lei que ao semear os campos tinha que se jogar semente na beira do caminho também para que crescesse ali grãos, para que os transeuntes pobres, ao passarem, pudessem colher para matar a fome, sem ter que invadir a colheita. E os discípulos andando com Jesus tiveram fome e disseram, mestre, a gente tem fome. Jesus, gente, as espigas aí, o que é que impede que vocês colham? Aí os fariseus dizem, olha aí, estão colhendo no sábado. Não estavam colhendo para botar no celeiro, estavam colhendo para matar a fome. E assim Jesus veio, queridos, para colocar as coisas na sua devida perspectiva. Mas, irmãos, acontece o seguinte, aqueles homens guardavam os mandamentos, eram pessoas que dizimavam até o coentro, a mais insignificante das suas colheitas, não é isso? E guardavam os mandamentos. E estavam num estágio mais avançado até. Profetizavam, faziam milagres, expulsavam demônios, mas Jesus disse, vocês estão se perdendo. Porque não fizeram a vontade do Pai. E eu posso imaginar aqueles homens reclamando para Jesus, dizendo, olha, eu não os conheço, Jesus, né? Quando eles chegaram, Jesus já falando, olha, quando vocês se aproximarem da porta de entrada nos céus e dizendo que me conhecem, eu vou dizer a vocês, eu não conheço vocês, eu nunca vi vocês. Mas como, mestre, nós estávamos no templo todo o tempo? Vocês poderão ter profetizado, vocês poderão ter feito milagres, vocês poderão ter guardado os mandamentos, feito tudo, mas eu não conheço nenhum de vocês. Saibos de mim. Irmãos, depois disso, Jesus diz, todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, esse sim, é comparado ao homem prudente, que edifica a sua casa sobre a rocha. O que Jesus está tentando nos dizer aqui, irmãos, penso eu, que é que fazer a vontade do Pai não é uma questão apenas de se portar bem. Porque, notem, é fácil a gente cruzar a linha aí. Às vezes dá-nos a impressão de que fazer a vontade do Pai é não matar, é não roubar, é não adulterar, é não trabalhar no sábado. Isso é fazer a vontade do Pai. Olha, amados, há um risco muito grande de nós tentarmos alcançar os céus por obras meritórias. Há um risco muito grande de a gente pensar que fazer a vontade do Pai é ser um rigoroso cumpridor de normas. Nós pensamos, às vezes, que será a nossa moralidade que vai nos assegurar os céus. Irmãos, se apenas isso fosse fazer a vontade do Pai, aqueles homens todos estariam salvos? Inclusive o jovem rico estaria salvo. Então, o que é fazer a vontade do Pai? Fazer a vontade do Pai, queridos, é fazer tudo isso que nós falamos, mas não para ser salvo, mas porque foi salvo. Fazer tudo isso não como um método, não como um meio de alcançar a salvação, mas como um fruto da salvação operada em você. É fazer tudo isso por amor a Cristo e não como degraus para alcançar os céus. O problema dos judeus é que eles faziam tudo isso como degraus. Essa era a escada que eles haviam construído para chegar até os céus. E Jesus diz, pode esquecer, essa escada não vai levar vocês a lugar nenhum. Essa escada tem a base dela em cima da areia. Cristo habitando em nós, irmãos, nos leva a guardar o sábado. Cristo habitando em nós nos leva a obedecer a lei de Deus. Mas você faz como um fruto natural, mais ou menos como você faz quando você se casa. Você cozinha para o seu esposo e não é um fardo. Você lava a roupa do esposo e não é um fardo, porque você o ama tanto que você faz com prazer. O seu esposo faz o que faz por você e não é nenhum fardo. O amor o leva a fazer e o faz com prazer. Eu antes, irmãos, tinha muita coisa que eu não gostava de fazer em casa. Hoje eu faço e faço com prazer, porque eu sei que eu estou fazendo a minha esposa feliz. E quando sai de você com prazer, é outra coisa. E o que Deus quer de nós é isso, é que a nossa relação com Ele flua de um relacionamento de amor. Não como passos para nós alcançarmos alguma coisa. Não como obras meritórias. Tudo que Jesus espera é que a gente esteja numa conexão com Ele. De tal maneira que fazemos a vontade dEle, por amor, quando eu vier o vento à casa, daquele que faz apenas como prerrogativas para alcançar os céus, vai cair. Sabe, irmãos, deixa eu fazer uma pergunta. Por que é que alguns estão na igreja? Talvez você pudesse responder para você mesmo. Não precisa responder audivelmente. Por que é que você está na igreja hoje? Ou seja, não agora, a esse momento. Por que é que você está na igreja? Minha pergunta é por que é que você se converteu? Foi porque seu esposo insistiu? Sua esposa insistiu? Seus pais pediram? Alguém suplicou para você vir para a igreja? Você está na igreja porque gostou da liturgia? Gostou da música? Gostou disso? Gostou daquilo? Você está na igreja porque gosta da lógica, da mensagem? Gosta do templo? Ou porque não gostava da outra religião que você antes frequentava? Porque se desapontou com aquela religião? Sabe, tudo isso, queridos, é edificar sobre areia. Se alguém abraçou a Jesus apenas para satisfazer o pai, a mãe, o esposo, a esposa, ou o pastor, ou seja o que for. Se for por esse motivo, você está edificando sobre areia. E você vai lá na hora da prova. Eu tenho visto pessoas que se converteram, se batizaram, estavam na igreja, pareciam tremendos valores dentro da igreja, mas na hora que veio a aprovação, aí você vê a casa cair. Porque esses abraçaram a Cristo por razões outras, não por amor a Cristo. É o rapaz que entrou para a igreja porque a namorada é da igreja e disse, olha, eu só namoro se só namoram rapazes da igreja. Prontinho, ele já se batizou. Entende? Essa casa vai cair no próximo vento que vier. É aquele outro que diz, não, eu vou me batizar porque assim eu vou ficar bem com a minha esposa, ou meu esposo, ou minha sogra, ou... E aí batizam, fazem a coisa certa pelos motivos errados. Primeiro o vendaval que vier, vão cair. Quando a gente abraça a Cristo, irmãos, a Cristo, e abraça de coração, venha o que vier. A gente planta o joelho no chão. A gente clama, a gente roga. O vendaval passa e a gente permanece firme. Mas se nosso propósito não for genuíno, o vendaval passa e nos leva junto. Eu tenho visto pessoas, irmãos, deixarem a fé. Porque disseram, ah, eu pensei que era uma coisa, mas não é o que eu pensava. Não é o que você pensava, como? É, porque você pensava que Deus ia botar uma redoma de vidro à sua volta e te proteger contra o vento. Não, ali diz que o vendaval veio sobre tanto uma quanto a outra casa. Jesus foi provado ou não? Foi ou não foi? E muito. Os apóstolos foram provados? E muito. Pedro, irmãos, diz a tradição que Pedro, quando foi ser crucificado, Pedro pediu só uma coisa, não me crucifiquem do jeito que crucificaram o meu mestre. Eu não sou digno. Por favor, me crucifiquem de cabeça para baixo. E dizem que assim ele foi crucificado, de cabeça para baixo. Apóstolos foram decapitados. Outros foram lançados dentro de caldeirões de azeite fervendo. Outros foram esfolados. Paulo, irmãos, foi apedrejado, foi deixado como morto. Mais de uma vez, Paulo sofreu tudo. Paulo foi picado por cobra. Depois de um naufrágio, Paulo está ali ajudando a acender a fogueira. A cobra não picou ninguém, só picou ele. Entende? E uma víbora tal, que quando picava, matava na hora. E Paulo, quando ela estava grudada no dedo dele, ele chegou e sacudiu lá no fogo. Ela caiu lá, queimou. E ele não morreu. E todo mundo disse, uau! Os senhores conhecem isso, não é? Lá na ilha de Malta. Enfim, os homens de Deus, mulheres de Deus, passaram por provações, passaram por aflições, mas triunfaram. Construir sobre a rocha, queridos, é alguém que se apaixonou por Cristo. Não se apaixone pelo pastor da igreja, não, por favor. Não se apaixone pelo templo, não. Não se apaixone pela música da igreja, não se apaixone por nada. Não se apaixone pela lógica da doutrina também, não. Porque uma das coisas que me encanta, na verdade, é ver a sua transparência, a sua coerência, a sua lógica. Eu estava estudando com uma família esse domingo, e eu vi os olhos daquele moço chegam a brilhar, eles brilham assim. E ele faz pergunta e a gente abre a Bíblia e está aqui. E faz outra pergunta e a gente abre a Bíblia e está aqui. E ele disse, uau! E é isso, é tão gostoso, mas não se apaixone por isso, não. Se apaixone por Cristo. Porque a hora que você se apaixonar por Cristo, o pastor pode cair, porque, irmãos, infelizmente, pastores que eu admirava muito, lamentavelmente, alguns caíram. Sabe por quê? Porque confiaram muito em si. Homens que eu tinha por eles, grande carinho, grande admiração, caíram. Mas a minha fé não foi abalada, não. Eu sei por que caíram. Porque descuidaram na vigilância. Pensaram que estavam bem demais. Paulo diz, quando eu estou forte, é que eu estou fraco. Nós estávamos com o culto de oração toda madrugada com um grupo de pessoas, mas como eu vi que estava ficando meio complicado para alguns, às vezes podia, às vezes não podia. É melhor, eu tenho meus momentos de oração todo dia com meu Deus, às duas e meia da manhã. E eu falo com ele o tempo que eu quero. Porque aí eu não tenho ninguém do outro lado preocupado, porque tem que terminar em meia hora para ir para o trabalho. É eu e Deus. E ali a gente conversa, a gente desabafa, a gente trata de assuntos de todo tipo. Sabe, isso, irmãos, é que nos mantém de pé. Nós temos que desenvolver por Cristo uma relação tal que nada consiga abalar. Foi assim que Paulo fez? Você acha que você vai ter forças para vencer a tentação se não for por Cristo? Nós temos que estar muito atentos, irmãos, com o Satanás. Os senhores sabem, nós temos falado aqui, o inimigo vai sempre preparar uma tentação com as suas medidas. Tentação é como roupa feita sob medida. O diabo não aproveita uma tentação de Fabiana para usar com Carla. Não vai dar. Ele sabe que não vai caber. Então ele elabora uma para cada um. E isso ele pega a gente desde quando a gente nasceu, queridos. Imagina aquele grande computador do capeta lá, onde ele joga toda a informação da sua herança genética. Carla tinha uma tia que tem essa tendência, uma avó que tinha aquela tendência, a bisavó, a tataravó. E aí ele vai juntando tudo aqui e joga ali na coluna Carla. Eu posso aproveitar alguma coisa dessas. Vou ficar de olho nela que a hora que ela der qualquer amostra eu vou dizer Ah, tá, herdou isso aqui daquele antepassado. Aí ela começa a olhar o ambiente no qual a gente é criado. Qual é o tipo de conversa que rola dentro de casa? E ele vai jogando essa informação. E depois a criancinha começa a descobrir o mundo. E aí já vai para a internet e ele diz Opa, olha ali o que gosta de acessar aí. Puf, no seu computador, entendeu? E aí ele vai coletando toda a informação possível. Com quem eu ando? Hum, olha os papos que rolam ali. Opa, e joga lá. Olha a hora que ele aperta a tecla Enter. E imprime uma tentação com suas medidas. Com base em todo o seu passado. Ele dá o clique. Na hora certa, ele cruza alguém na sua frente. Dia que você tiver de mal com sua mulher, ele vai fazer cruzar na sua frente aquela mulher que você diz assim, olha aí. E aí é a hora que ele ataca. O dia que você tiver sem dinheiro na carteira, sem dinheiro no banco, preocupado com o futuro financeiro, ele vai fazer aquela proposta de emprego que você sonhava há muito tempo. Só que você vai ter que cooperar com a empresa. E trabalhar uma sexta-feira só, no mês. Quando a gente for fazer o balanço. Aí a gente faz até a noite. Mas é uma no mês. Ou às vezes uma no ano. Vem sempre com aquela... Não, é só isso aqui. E aí que ele pega muitos, queridos. Então, é importante nós estarmos alertas, porque o inimigo vai nos atacar. Você já viu como é que ele faz quando ele quer levar alguém a beber? Você acha que o diabo vai apresentar para alguém um fígado com cirrose hepática e dizer, olha aqui, o que te espera. Bebe que é isso aqui que te aguarda. É assim que o diabo faz a propaganda? Não! Ele mostra aquela cerveja, né? Com aquela cor dourada. Com aquela espuminha assim, descendo do lado. Não é? E aí você fica com... Você ainda estando com sede, hein? Chega a lamber os lábios. Ele não mostra o que te espera lá na frente. Ele não mostra um pulmão canceroso. Entende? Ele diz, não. Ele mostra o indivíduo montado num cavalo, no estilo cowboy, cavalgando pelas montanhas do Arizona e ainda dizendo que aquilo ali é o sucesso. Entende? E é assim que o diabo trabalha. E quantos têm caído na sua rede, queridos? O inimigo, ele se esconde atrás das suas filosofias, das suas mensagens subliminares, das suas ideologias, e até atrás de religiões muito bonitas e atraentes. Religiões que prometem a solução imediata para meus problemas. Irmãos, Paulo nos abre os olhos em muitos dos seus escritos. Efésios, por exemplo, capítulo 6, verso 10. Olhem só o que que Paulo diz aqui. Nossa fé, irmãos, precisa estar edificada em Cristo. É por isso que Paulo escreve aqui em Efésios 6, 10, o seguinte. Vou aguardar até que todos nós encontremos. A começar por mim. Efésios 6, 10. Olhem só o texto. Diz Efésios, depois de Coríntios, né? Vem Gálatas, aí vem Efésios. Mateus, Marcos e Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, aí vem Gálatas, aí vem Efésios. Efésios 6, verso 10. Paulo diz, No demais, irmãos meus, o que que ele diz agora? Fortalecei-vos, outra versão de serem fortalecidos, em quem? No Senhor. E na força do seu poder. Irmãos, a luta não é contra o homem, a luta não é contra o inimigo das almas, a perdão não é contra alguém em pessoa, em carne e osso, a luta, meus queridos, é contra as potestades do mal, é contra o inimigo das nossas almas. Aquele astuto, traiçoeiro e covarde que vem sempre escondido atrás de algo. E ele não prepara uma tentação para todo mundo não, irmãos. Ele faz sob medida, como dissemos. Agora eu quero lembrar também uma coisa, tentação não é pecado. Eu tenho encontrado pessoas que querem viver uma vida piedosa e vivem amarguradas, vivem angustiadas porque têm sido tentadas. Ai, eu tenho tido problemas, às vezes passam pela minha cabeça pensamentos pecaminosos e eu sinto que eu sou um miserável. O pensamento pecaminoso passou pela sua cabeça, você ainda não é um miserável. Nenhuma miserável. Miserável é se você der rédeas a esses pensamentos. Se você viajar neles, aí sim, agora sim. Porque o pensamento passou pela sua cabeça, isso chama tentação. Mas se você disser ao pensamento, vem cá, vamos conversar mais, vem cá, eu gostei desse negócio. Como é que é mesmo? E continuar com ele aí, agora a tentação já está virando. Pecado. Lembra do Lutero, né? Dizendo que ninguém pode impedir que um pássaro voe sobre a sua cabeça. Agora, quando o pássaro trouxer um raminho e botar no meio do seu cabelo e voltar lá e pegar outro e botar aqui, você ficar assistindo aí e tem alguma coisa errada. Você pode impedir que ele faça nenhum. Dá um tapa naqueles raminhos e diz, sai pra lá, vai fazer nenhum outro lugar. Assim é com a tentação, queridos. O pecado, ele começa quando a gente começa a acariciar a tentação. quando a gente começa a admirar demais e começa a... Sabe que não é tão mal? Entende? Às vezes a gente começa a querer achar virtude naquilo que Deus proíbe. Eu vejo pessoas, às vezes, comentando sobre algumas coisas e dizem, não, não é assim também. Não, é assim também, porque Deus diz que é assim. A moça começa a namorar um rapaz que não professa a sua fé e você diz, olha, isso aí é coisa do satanás. Foge disso. Não, o que é isso? Na igreja, tem rapazes piores do que ele. A gente logo nivela por baixo. Nunca vi ninguém nivelar por cima. Entendeu? Não, os da igreja, eu conheço os da igreja, eu já namorei rapazes da igreja, é muito pior. Você namorou, você já, você namorou, foi joio, você não namorou trigo. E na igreja está mistura. É igual uma pessoa que essa semana passada veio me dizer que fez uma transação comercial e disse pra mim, eu preciso, pastor, que o senhor me ajude a resolver agora e tal, porque o rapaz é da igreja, por isso que eu confiei. Eu disse, da próxima vez, fala com a gente antes de confiar, porque eu não confio em todo mundo da igreja. A começar por mim, eu não confio em mim. Todo dia eu busco a Deus e peço, Senhor, eu tenho misericórdia. Entende? Ai de mim, o dia que eu achar que eu sou bom, eu posso confiar em mim. Não posso, eu tenho que estar vigiando, tenho que estar de olho em mim. Entende? Na igreja nós temos gente boa, temos sim, irmãos. Não tenham dúvidas. Mas também tem joio misturado. Entende? E o joio às vezes demora a mostrar que é joio. Ele vai parecido com trigo, vai, 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 até a hora que ele mostra que é joio. Mostrou que é joio, ore por ele. Mas procure ficar um pouquinho distante. Não fique inimigo não, nem inimiga. Mas fique distante. Evite aqueles papos longos, evite aquela intimidade que tinha, porque senão vai te puxar para baixo. É mais fácil alguém te puxar para baixo do que você puxar para cima. Então eu dizer para essa pessoa, olha, a próxima vez antes de fazer alguma coisa, vem pedir conselho. Porque não importa, seja da igreja, seja quem for, você vai fazer negócio? documento, assina, põe os termos e assina. Não tem, irmãos, todo mundo é bom até a hora que deixa de ser. E ninguém avisa, olha, eu vou deixar de ser bom amanhã, Ninguém avisa. Então vamos estar atentos. Oxalá nós pudéssemos estar, a igreja ainda não está na sua fase glorificada, lembremos-nos disso. ela está na sua fase de santificação, é um processo diário, subida, de vez em quando dá uma escorregada, entende? E a hora que a pessoa às vezes dá uma escorregada, te puxa para baixo. Porque você ancorou muito nele, a sua confiança, então a confiança tem que estar toda em Cristo, a ponto de, quando um cair, você o ajuda a levantar. Essa é a vida cristã. E o inimigo quer nos fazer pensar que nós podemos, irmãos, ser fortes na fé, brincando com o pecado, não dá para ser. Se nós quisermos ancorar nossa fé em Cristo e construir sobre a sólida rocha, nós temos que fazer inimizade com o pecado, em todas as suas formas. Temos que fugir dele. A questão de ser fiel a Deus não pode depender do meu chefe. Ah, eu vou pedir meu chefe o sábado. Se ele me der, não, ele não vai te dar. não dependa do seu chefe. Você tem que depender de você. Eu não vou pedir ao meu chefe. Eu vou afirmar para ele. Eu vou dizer a ele que eu não trabalho no sábado. Ponto final. Eu não vou dizer a ele eu posso guardar o sábado. Ele nunca vai dizer ah, pode. Porque o inimigo vai trabalhar através dele. Sabe? Então, você tem que definir isso. É você e Cristo. E construir sobre a rocha é amar Cristo. a tal ponto que você diz não, eu não posso fazer isso por Cristo. Eu não posso eu não posso ofendê-lo. Eu não posso magoá-lo. Eu achei muito bonito o que o pastor Jonas falou lá em Brockton que quando ele viaja ele disse que viaja muito, né? Então, ele disse que quando ele viaja a esposa dele Raquel fomos colegas de internato a esposa dele vira para ele e diz Jonas quando você for tentado nas suas viagens por aí quando a tentação vier lembre-se dessa menina que te ama desde os 15 anos de idade quando a tentação vier lembre-se de seus dois filhos que são pastores foi Deus quem os quem colocou nos corações deles serem pastores mas você teve uma influência grande para isso lembre-se quando a tentação vier dos membros da igreja que te admiram das pessoas que você batizou e ela vai colocando a lista sabe pensa e ele disse olha irmãos quando eu penso em tudo minha mulher me falou a tentação pode ter o tamanho de um elefante ela fica o tamanho de uma pulga agora imagina quando você pensar no amor de Cristo pensa no que Cristo fez por você no Calvário irmãos não tem nada que compense não tem salário no mundo que me faça trair esse mestre que deu o seu sangue por mim não dá não tem nada que possa me demover por isso que Paulo disse nada nos separará do amor de Cristo não é isso? que Deus nos ajude a ter esse tipo de fé esse tipo de relacionamento há um hino do nosso inário 377 que nos fala um pouco sobre isso e esse hino nós não vamos cantar para terminar nós vamos cantar para continuar a mensagem 377 eu penso é o título o número dele no nosso inário e este hino eu quero convidar você a cantá-lo comigo meditando nas suas palavras na sua mensagem na sua letra porque é muito rica vamos cantar com o coração e não apenas com os lábios esse magnífico hino e nós já o teremos aí está aí refúgio em temporal Eterna rocha é meu Jesus refúgio sempre em temporal a confiança nele eu pus refúgio sempre em temporal rocha eterna nossa proteção nosso abrigo nosso salvador sempre certo na tribulação presente sempre em nossa dor não é linda essa mensagem defesa forte proteção refúgio sempre em temporal não temeremos provação refúgio sempre em temporal rocha eterna nossa proteção nosso abrigo nosso salvador sempre certo na tribulação presente sempre em nossa dor rocha eterna rocha eterna meu Jesus refúgio sempre em temporal rocha eterna nossa proteção nossa proteção nosso abrigo nosso salvador nosso salvador nosso salvador certo na tribulação presente sempre em nossa dor oh querido oh querido Deus eu quero te agradecer porque foi sobre esta rocha eterna que a tua igreja foi edificada sobre Cristo Jesus é sobre esta rocha pai que a nossa fé precisa ser edificada a cada dia é nesta rocha que a âncora da nossa fé precisa estar fincada para que nós jamais nos demovamos para que nós jamais sejamos arrastados seja por vendavais por temporais por furacões por tufões por dificuldades de que nível for oh Senhor tu sabes que o inimigo está irado contra o teu povo irado contra a tua igreja ele está ao nosso redor bramando como um leão que está faminto procurando a quem devorar dá-nos forças pai para jamais cairmos na tentação não nos deixes cair em tentação foi a prece que tu nos ensinaste a fazer portanto Senhor nos ajude a tomar tempo todos os dias para oração para leitura da bíblia nos ajude a desenvolver uma relação contigo porque é impossível amar alguém que a gente nem conhece com relacionamento o amor cresce se solidifica e fortalece nos ajuda portanto a desenvolver uma relação contigo tão íntima que tu possas chegar ao ponto de nos chamar de amigos como tu chamastes a Abraão que nós possamos ser pela tua misericórdia um dia considerados homens segundo teu coração como foi Davi e olha pelo que Davi passou então pai há chances para nós ajuda-nos o Senhor perdoa-nos porque temos muitas vezes tido uma relação muito rasa contigo muito superficial e as vezes problemas tem nos assaltado e nós temos questionado até a validade de te servir ó Senhor perdoa-nos ajuda-nos a andar com os olhos fitos em ti marchando para frente para o alto subindo um degrau após outro na nossa relação contigo até que tu venhas nos buscar é a nossa oração em nome de Jesus Amém